E aí rapaziada, como é que vocês estão? Mano, tinha muita gente me pedindo pra que eu jogasse esse jogo chamado Anime Fight. E mano, hoje eu estou aqui pra dar início a essa saga. Se vocês curtirem muito e se gostarem muito, muito mesmo, eu posso começar a trazer mais vídeos desse estilo pra vocês. Então só depende de vocês. Então mano, deixa aquele likeão, se inscreve, ativa as notificações e outra coisa. Esse vídeo talvez ele vai ser um pouco sem edição. Por que? Por que que vai ser talvez um pouco sem edição? Esse vídeo tá sendo gravado um pouco tarde, mas amanhã eu prometo pra vocês que vão ser vídeos bacanas, vídeos legais. E mano, fiquem tranquilos, tá? Que All Star vai continuar no meu coração e eu vou continuar gravando All Star aqui sempre pra vocês. E mano, seguinte, estou aqui no Anime Fight, não sei basicamente nada. Eu tô aqui pra fazer minhas primeiras impressões e mano, pelo que eu tô vendo, ó a animaçãozinha. Aparentemente eu já tô upando, tô ganhando mais um de velocidade. Ah, ó, ele tá mostrando onde eu tenho que ir. E eu acho que eu já tô upando. Acho, né? Porque tá coisa nas imagenzinha. Beleza, deixa eu falar. Olá, lutador. Você parece novo aqui. Chegou a um mundo infestado de sede de domínio. Esse lugar... Ih, aí. Estou aqui para guiá-lo através dos passos básicos do treinamento. É... Agora por que que tá assim, né? Top Força. Nossa, mano. O D, véi. Os cara tá tipo assim, treinante. Ok, eu tenho uma missão. Agora como é que eu faço pra ver minha missão? Estatística... Acho que é aqui, quests. É... Ganhei força física. Ganhei 20 de durabilidade. Ok, eu preciso força física e durabilidade, pelo que eu entendi. É isso, mano? Eu nunca joguei. Ah, força física. Eu tô ganhando. Acho que eu tenho que bater. Pronto. Ó, já tô o punch. Eu acho que eu preciso de 20 de lutador. Mano, pelo que eu entendi, basicamente aqui a gente tem que upar muita, muita, muita coisa. Tipo assim, a gente vai ter que upar bastante. Ok, o segundo aqui é durabilidade. Ah, é isso mesmo. Então eu tenho que fazer flexão, ó. Ah, cada vez que a gente clica, a gente faz uma flexão. Então é isso. Eu já tô upando pro level 26. Ih, o pai tá rápido, hein? Ó. Vai. Vamos, Joãozinho. Foco, força, festa, que eu já vou concluir a primeira quest. Mano, até que é fácil, vai. Tipo assim, pra primeira vez que eu jogo, eu consegui entender como é que funcionava o negócio. Ok, agora se tudo tiver certo. Missão feita. Tá, deixa eu voltar lá pra falar com o Vovones. Ah, aqui tem como dar um mortalzinho, tá? Vamos lá. Você treinou sua força física. Continue treinando essa estatística para usar habilidades físicas mais fortes. Se você deseja ficar mais forte, há muito mais o que fazer. Dele uma nova tarefa. Volte para mim assim terminar. Cara, isso é muito legal, mano. Tipo assim, é tudo bem explicadinho, tudo bem bonitinho. Agora a gente precisa de velocidade. Então, deixa eu já ir continuar correndo aqui. Conseguir a quantidade de velocidade suficiente. Mano, pelo que eu entendi, ele é um jogo mais nesse estilo, sabe? A gente precisa ficar upando, a gente precisa ficar ficando mais forte. Eu não sei se tem batalhas, tá? Se tivesse batalhas contra as pessoas, isso provavelmente deve ser muito da hora. Poder batalhar contra seus amigos ou inimigos. Aí vai ser o critério. Quem é seu amigo, quem é seu inimigo. Aí só você pode definir isso daí. Tá, mais dois que é o pai de velocidade, tá bom? Agora eu vou começar a fazer minhas flexão. Né? Porque... Fih, aqui é... Aqui é... Aqui... Saí de casa, comeu pra caramba, entendeu? Aqui o pai é puro músculo. Pura... Pura sensualidade. Ah, agora eu já estou upando dois de durabilidade. Eu não estou upando mais um igual eu estava upando antes. Tá, não é habilidade, é agilidade. Beleza, João. Você é uma anta. É isso que você é. Calma aí. Deixa eu tirar aqui três. Tá, três é chakra. Quatro. Ah, agilidade é pulando. Ah tá, fácil. Fácil, agilidade é pulando. É tranquilo, é tranquilo, tranquilo. Nossa, achei que ia ser algo mais difícil, né? Mas... Por enquanto estamos tirando de letra. Por enquanto, assim... Por enquanto a gente está conseguindo fazer as coisas funcionar, né? Vamos ver até quando vamos conseguir continuar mantendo isso daí, ó. Treinar sua agilidade e velocidade permite tirar que você corra mais alto e salte mais alto. Ok. Até agora você só treina o seu corpo. Agora é hora de treinar a mente. Provavelmente eu vou treinar o chakra. Ganhei 100 pontos de chakra e fale comigo quando terminar. Nossa senhora. Tá, acho que chakra é o mais fácil, né? É, chakra... A gente precisa ficar esperando, ó. Meditando. Meditando entre aspas, né? Ele tá numa posiçãozinha do bird aí. Que isso, mano? Quero mó jogar um negócio pra explodir aqui. Vamos. Já, já se vai. Eu acho que falta ainda um pouquinho, pouca coisa. É, se bem que é 100, né? Olha, se eu chegar com o negócio aberto, pelo menos também mostra aí, né? Quanto é que falta. Nossa, isso aqui tem algumas coisas que são bem demoradinhas, né? Esse negócio de upar o chakra é... Mas provavelmente logo pra frente deva ter alguma coisa que faça com que a gente consiga subir mais rápido. Ficar forte mais rápido. Tem que ter um jeito, mano. Se você sabe algum jeito, comenta aí, porque, né? A gente já pode ir testando e fazendo os negócios loucos acontecer. E, cara, a chakra tá... Por isso que eu prefiro meu minatinho. Saudades pelo minatinho que eu nunca tive. Só ainda de... O que a gente vai não viver? Dá até uma tristeza no meu core. Mas, mano, tamo pano chakra ainda. Tranquilo. Não tem muito que a gente possa fazer. Eu não sei ficar esperando. E, cara, demora... É meio, 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 meio assim, né? Pra... Pra conseguir chakra, né? Demora bastante até. Vamos, meu filho. Vamos. Vamos ter. Aí, ó. Pronto. Mais uma quest pro pai. Agora é só falar com... Ué? Ah, tá. Ele tava cruzando chakra ainda. Eu tenho que lembrar disso. Ok. A meditação permite que o chakra circule através do seu corpo. Ok. Vamos seguir em frente. É que tem aquelas fases que tão em inglês. Então, tipo assim... É... Meio complicado. Bem meio complicado, na real. Tá. Eu tô... Eu tô... 174. Eu acho que é bom. Eu acho que 174 deve ser um valor bom, né? Pessoas com... 320 milhões. Ai. Ai, ai. Tá. Vamos ver qual que vai ser a nossa próxima missão. Aqui, mano. Por enquanto. Ah... Habilidade de espada. Tá. Isso seria... Acho que o 4 aqui. Ah. Se eu for só continuar... Batendo aqui. Update. Eu não sei se tem um jeito de dizer... Por que? Ganhou uma espada. Essas caixas aqui é pra mim? Acho que não. Se isso aqui for pra mim, tiver algum jeito de abrir... Por enquanto, mano. As coisas estão, tipo assim, bem... É... Tá mostrando como que funciona cada habilidade. Como que é cada habilidade. É... Eu não sei se tem algum jeito mais fácil... De se upar. Deixa eu ver aquela placa que significa. Enquanto... Enquanto eu consigo correr e usar a espada... Eu vou continuar fazendo isso. Batalha de boss. É... Acho que aquilo aí não é... Coisa boa, não. Tá. Aqui até que tem algumas coisas pra upar. Só que eu acho que eu não tenho level. Na real, eu não sei. Caramba, mano. Poderia ter... Ter um lugar um pouco melhor pra gente poder... Melhorar nossas habilidades aí. Ficar mais forte. Porque, mano... Quanto mais tempo... Quanto mais tempo, mais forte. Não sou o cara com bilhões, velho. Ai, será que algum dia eu vou chegar assim? Vamos ver... Nossa, 67 de 100, é, mano. Se for um por um, assim, pra chegar onde eles chegaram... Eu... Vou começar a ficar preocupado. Começando a ficar muito preocupado. Tá, vamos ver... Nossa, tem coisinha de 77 de 100, mano. 77 de 100, é bastante. Bastante. Mas eu acho que a gente consegue tirar de letra. Acho que isso aí é o de menos. Cara, o que que tá mexendo ali em cima? Que isso? Mano, por que tem esse maluco aqui do tamanho do mapa? Ai, ainda não fui, mano. Caramba, velho. A habilidade com espada demora, hein? Ai, é que é um por um. Tem que fazer isso aqui 100 vezes. Nossa, que susto, mano. O cara me deu um bom negócio aqui. Falei, pronto, morri, né? Não me mata, não, né? Acho que não, porque senão já ia pra eu estar morto. Tá, quests. Ok, conclui mais uma. Mano, se tivesse um jeito de correr mais rápido, seria mais da hora. Mas não tem, então também não vamos ficar reclamando. E aí, seu vovô? A lâmina é tão forte quanto o seu portador. Ó, obrigado, hein? Você também pode desbloquear espadas mais fortes também nano. Você me mostrou que é capaz de usar uma espada de verdade. Abra sua obra de espadas para equipar a cartana. Espadas. Cartana, catana. Pronto, catana. Agora sim. Ok. Com isso, você está pronto para aprender sua primeira habilidade de força. Beleza, veja. Tá, é... Como é que faz agora? Cara, é alguma coisa... Com força, porque... Ganha um card físico. Deixa eu ver se aqui sobe alguma coisa. Porque se subir alguma coisa, pelo menos eu já... É, aqui mesmo. Caramba. Mas subiu um card de dano. Talvez tenha alguma coisa que eu deixei de fazer, hein? Tá, eu estou brilhante. Estatística, powers... Estatística, powers... Né? Não tem nada. Estatísticas especiais. Também não tem nada. Champions. Cara, o Kiko... Não entende. O que que... Tá... Agora eu estou com medo desse negócio que eu usei aqui ser infinito, né, mano? Estou consumindo do jogo e não sei. Bom... Vou ter que ficar aqui treinando soco, batendo soco. Porque é o que resta. Se tem agora algum lugar pra upar que seja melhor, eu vou ter que acabar pedindo ajuda. Porque... De fato. Não conheço. Não sei. Não... Desconheço. É... E só... Vral. 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 Nossa, eu estou dando socão, mano. E o pior é que tem que juntar tudo esses mil aqui. Mano, é bastante coisa. É muita coisa que eu tenho pra poder fazer, na real. Tem muita coisa que eu tenho que subir, muita coisa que eu tenho que melhorar. Mas eu acho que o mais importante é pegar as dicas de vocês. Pera aí, deixa eu ver o que que é isso. Nossa, você... Pera, esse daqui é o tanto de coisa que eu tenho ou o tanto que vale? Você não tem xicara o suficiente. Bom, que bom. Ou não, não sei. Eu acho que isso que seria o... É... Agora até fugiu a palavra da cabeça. Mas, mano... Não tem... Eu acho que não tem outro jeito... Tipo, outra forma que vai fazer o pá a gente mais rápido. Ou alguma coisa... Ou até que tenha. Pelo menos no lugar certo, mano. Eu tinha que saber ir. Porque se for pra mim o pá batendo aqui... Mano, vai um tempinho, hein. Vai. Porque até o pá tudo isso daqui, mano... Vai ser tenso. Mas eu acho que vai... Vai valer a pena. Mas, rapaziada... É isso. Essa foi a minha primeira impedição. É... Eu particularmente, assim... Gostei. Acho que tem muita coisa que dá pra ser adicionada no jogo. Talvez já tenha adicionado. Eu que não liberei. Mas, mano... Ele parece que vai ser um jogo bem divertido. E eu gosto desse jogo onde basicamente você tem que o pá. Você tem que ficar mais forte. Então, eu quero muito conseguir fazer isso. É... E, cara... Agora tem. Agora tem. Mas, galera... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E paus. Tchau.